E três pessoas morreram e duas ficaram feridas numa batida entre dois carros na rodovia Assis-Chateaubriand, em Estrela do Norte. Eu vou chamar o Rubens Nakato para explicar para a gente como tudo isso aconteceu e quando foi esse acidente. Nakato, bom dia. Pois é, Jéssica, mais uma tragédia no fim de semana, né? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, segundo informações da polícia, que está investigando ainda as causas desse acidente, né? Três pessoas morreram, entre elas aí os dois motoristas dos dois carros que acabaram se envolvendo nesta batida. Um de 31 anos, que morreu ainda no local do acidente, e outro de 68 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Além deles, havia três passageiras. Uma de 50 anos foi socorrida e também não resistiu. E outras duas mulheres, de 49 e 56 anos, foram socorridas em estado grave. Essa é a informação que a gente tem repassadas aí pela polícia. Olha, as placas desses dois carros envolvidos nesse acidente tão violento aí, mais um, nas rodovias do Oeste Paulista, tem placas, então, de Sandovalina e da cidade de Guaraci, no Paraná. Um motorista era da cidade paranaense, o outro, então, de Sandovalina. E a terceira vítima, a mulher também moradora de Sandovalina. A polícia aguarda agora, então, os laudos periciais que vão apontar ali as causas desse acidente tão trágico, tão violento aqui na região. Jéssica. A gente tem visto os acidentes acontecerem durante toda a semana, mas principalmente no fim de semana, né, Nakato? Muitas pessoas saem em viagem, estão voltando para casa. A gente não sabe, de fato, o que acontece, porque cada acidente acontece de uma forma diferente. Ou se a pessoa pegou no sono, ou se a iluminação estava complicada ali naquele trecho, enfim. É muito triste essa realidade. As pessoas precisam aí, de qualquer forma, se manter mais atento em relação ao trânsito. Obrigada, Nakato.